Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer o passo a passo para vocês dessa linda corujinha, sim, é especial para dia dos professores, tá gente? Então, para quem gosta de vídeo de passo a passo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Como eu comentei com vocês, essa corujinha aqui, esse chaveirinho de corujinha é especial, então, né, para dia dos professores, ela é simples, rápido e fácil de fazer. Vou deixar aqui do ladinho as minhas outras redes sociais para quem quiser ir lá e me seguir, lá eu também posto o meu dia a dia, a gente consegue ficar um pouquinho mais próximo lá. Vou postar também bastante foto, né, das corujinhas. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também todos os links para vocês, tá bom? Então, para quem tiver interesse de saber onde eu comprei esse chaveirinho, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? E façam muitas corujinhas, tirem muitas fotos, postem e me marquem, tá? Porque eu estou amando ver as peças de vocês. Vocês só estão meio, um pouquinho tímido, né? Vocês estão um pouquinho tímidos aí, que ninguém está postando, ninguém está me marcando, vocês só estão me mandando lá no direct. Mas não fiquem com vergonha, gente, pode postar e pode me marcar que eu vou adorar ver. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, foi feita com muito carinho, tá? E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Para começar a nossa asinha, a gente vai fazer um anel mágico, né? Vamos fazer um pontinho aqui, dar um pontinho para segurar. E vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira carreira já, então, prontinha. Vamos fechar um pouquinho o anel mágico, não fecha tudo, tá? Para não ficar difícil de pegar a segunda carreira. Para a segunda carreira, vamos fazer seis aumentos, tá bom? Então, o que é um aumento? Um aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer seis aumentos por toda a volta aqui no final. Que no final vão dar doze pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês e depois a gente volta junto. Prontinho, finalizei a minha segunda carreira, tá? Agora, vamos fechar o anel mágico. Ó lá, fechamos o anel mágico. E agora, para quem utiliza marcador, para quem utiliza um fiozinho para marcar, agora é a hora de colocar, tá bom? Coloca aí o seu marcador. E vamos para a terceira carreira. Terceira carreira. É um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Então, super tranquilo de fazer, um ponto baixo e um aumento. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Lá no final, vão ser dezoito pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí e depois a gente volta junto. Prontinho, já fiz a minha terceira carreira, tá? Quarta carreira agora. Ponto sobre ponto, tá? Dezoito pontos baixos. Então, é super tranquilo de fazer. Vamos fazer ponto sobre ponto até chegar lá no final, tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí vocês façam o de vocês e depois a gente volta junto. Prontinho, finalizei a minha quarta carreira, tá? Ela vai começar a virar assim, tá? Mas é super tranquilo, gente. É só vocês virarem ela ao contrário, tá bom? Então, agora, pra pecinha ficar assim, o que a gente vai fazer? Dobrar ela ao meio, tá? Vamos dobrar ela. Vamos passar por agulha aqui também. Dobrando ela ao meio. O que a gente vai fazer? Nós vamos introduzir a agulha aqui e aqui. Então, a gente vai atravessar a pecinha e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai passar aqui e passar lá do outro lado também, estão vendo? A peça tá dobradinha. Então, passa aqui, passa lá, puxa e faz um ponto baixíssimo. Não faz muito apertado, tá? Façam mais larguinho o ponto, porque o ponto baixíssimo, normalmente, ele já é apertadinho. Então, vocês largueçam um pouquinho ele aqui na agulha pra entrar e puxar, tá? Então, aí, a gente vai fazer por toda essa meia volta. Vamos fazer o ponto baixíssimo, como se a gente estivesse fazendo uma costura aqui, estão vendo? Então, aí, a gente faz até chegar lá no final. Pronto. Chegando aqui no final, o que a gente vai fazer? Dar um pontinho e cortar o fio. Deixem um pedacinho pra costura, tá? Pra gente costurar depois na corujinha. Então, fica assim as nossas asinhas, estão vendo? Gente, então, pra fazer o bico, a gente vai usar a cor laranja, tá? 4, 4, 5, 6. Vamos puxar ela aqui. Vamos lá, começar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer somente dois pontos baixos. Então, esse aqui não conta como ponto baixo, tá? Vamos fazer um e dois. Prontinho. Aqui, a gente pode fechar todo o anel mágico, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Porque a gente não vai fazer em volta dele. Agora, a gente vai fazer carreira de vai e vem, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o biquinho aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, agora, segunda carreira. Dois pontos baixos. Mas o que a gente vai fazer? Essa é a frente do biquinho. A gente vai virar, tá bom? Vamos virar e introduzir aqui dentro. Deixa eu focar. Introduzir aqui dentro do primeiro pontinho que a gente fez. Puxar e fazer um ponto baixo. Prontinho. Próxima, aí, é só um pontinho aqui dentro, tá? Aí, no próximo, é um pouquinho difícil de pegar, tá? Mas, nada que seja impossível. E outro ponto baixo. Tão vendo? Aí, a gente vai fazer o quê? Virar novamente, tá bom? Terceira carreira, então, vai ser um aumento. Então, tão vendo aqui, ó? Tem esse e esse aqui também, a gente vai entrar pra fazer um outro ponto. Então, aqui, primeiro ponto. É um aumento aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Introduzir a agulha, puxar. E fazer um ponto baixo. Introduzir novamente aqui dentro do mesmo ponto. E fazer outro ponto baixo, que é um aumento. Depois, o próximo pontinho, a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Pronto. É isso aqui, o nosso bico. Agora, o que a gente vai fazer? Dar um pontinho, tá? Vamos cortar um pedacinho de linha pra deixar pra costurar. Porque é essa parte que a gente também vai costurar, tá bom? Então, esse aqui é o nosso biquinho. Tão vendo? Super pequenininho e delicadinho. Eu vou vir mostrar aqui pra vocês. Tão vendo? Ele fica lindo. Então, prontinho. Fizemos o biquinho. Agora, a próxima parte é as orelhinhas. Aqui eu vou fazer a mesma cor das asinhas e do corpo. Vai ser a cor das orelhinhas. Amêndoa, 7650, tá, gente? As orelhas é quase o mesmo padrão do biquinho, tá? Então, a gente vai fazer um anel mágico. E vamos colocar somente dois pontos baixos aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Super tranquilo. Fechou o anel mágico. O que a gente vai fazer agora? Vamos girar a peça, tá? Carreiras de vai e vem. Então, vendo que aqui a gente tem um ponto e aqui outro ponto, que a gente vai fazer dois pontos baixos aqui. Então, primeiro e segundo. A gente vai subir sem correntinha nenhuma, tá, gente? Então, é assim mesmo. Vamos virar novamente a peça. Agora, aqui nesse pontinho, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, dois pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E esse próximo aqui, um pontinho só. Então, vamos lá. Puxar e fazer um pontinho. Terceira carreira finalizada. Agora, a quarta carreira, vamos virar. Dentro do primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. E dentro do segundo ponto, outro aumento. Então, vem super tranquilo, tá? Depois, a gente vai fazer mais um pontinho aqui, tão vendo, ó? Que foi o ponto que a gente usou pra virar. Vamos fazer dentro dele mais um pontinho, tá? Então, é meio difícil de pegar, mas é só enfiar a agulha e puxar, tá? Prontinho. Então, terminamos a carreira com cinco pontos baixos. Agora, a gente dá uma correntinha, corta o fio com um pedacinho um pouquinho grande pra gente costurar na corujinha, tá? E aqui tá a nossa orelhinha, já tá prontinha. Vamos ver se vai focar. Tá aí, prontinha. Agora, é só vocês fazerem a outra orelhinha, tá? A gente vai precisar de duas, né? Aqui na corujinha. Duas orelhinhas. E agora, eu vou ensinar a fazer os olhinhos, tá bom? Pra fazer os olhinhos. A cor branco, né? Oitenta, zero, um. Vamos lá, fazer o nosso anel mágico. E seis pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos baixos dentro do anel mágico. Não fecha todo o anel mágico, tá? Próxima carreira. Seis aumentos, tá? Então, vamos fazer um, dois pontinhos sobre o mesmo ponto de base, tá? Isso é um aumento. Então, vamos fazer seis aumentos. E no final da carreira, a gente vai ter doze pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês aí, e depois a gente volta. Prontinho, voltei aqui, então, com a minha segunda carreira finalizada. Agora, a gente já pode fechar o anel mágico, tá bom? Coloca um marcador, pra quem gosta de colocar um marcador aí, pra gente começar a próxima carreira, tá? Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Vai ser assim por toda a volta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Então, a nossa terceira carreira, a gente vai ter dezoito pontos baixos lá no final, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês, e depois a gente volta. Prontinho, gente. Terceira carreira finalizada. Agora, pra gente finalizar o olhinho, o que que a gente vai fazer? Por toda a volta, a gente vai fazer ponto baixíssimo, tá bom? Então, vão ser dezoito pontos baixíssimos. O que que a gente faz? Deixa aqui um pouquinho larguinho na agulha, introduz, puxa e tira tudo. Opa, tira tudo de uma vez, deixa larguinho aqui na agulha, puxa, tira tudo de uma vez, tá? Esse é o ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer por toda a volta do olhinho, tá? Esse aqui vai ser um detalhezinho do olhinho da coruja, tá? Então, eu vou fazer aqui, e aí, depois eu já venho, opa, eu já venho pra abordar os olhinhos com vocês, tá bom? Então, vamos fazer por toda a volta. Só de ponto baixíssimo, não aperta muito ponto, tá? Porque, normalmente, o ponto baixíssimo, ele já é apertado. Então, se vocês apertarem demais, vai ficar feio, tá? Então, procura deixar um pouquinho larguinho na agulha. Prontinho, então, finalizei aqui. Agora, a gente não vai dar ponto baixo aqui, a gente não vai fazer nada. Finalizou aqui, já corta um pedacinho do fio pra costurar e puxa. Pronto. É assim que vai ficar o nosso olhinho, tá bom? Então, eu vou fazer o meu outro olhinho, vocês façam de vocês, depois a gente volta com os dois olhinhos finalizados já. Então, gente, eu já voltei, então, com os dois olhinhos. O primeiro eu já bordei, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai bordar esse juntinho. O que a gente vai fazer, primeiramente? Pra quem puxou o rabinho do anel mágico, né, pra frente, volta ele pra trás, tá? Pra quem já tiver deixado aqui atrás, tranquilo, não tem problema, melhor ainda, tá? Agora, a gente vai fazer os olhinhos bordadinhos com a linha Amigurumi preta, preto, R$ 8,990. Não precisa cortar um pedaço muito grande, tá? Porque a gente vai usar um pedacinho bem pequenininho pra fazer o bordadinho dos olhos. Aí, o que a gente vai fazer? Vai passar na agulha de tapeceiro, tá? A linha, eu vou passar aqui nos bastidores, porque eu não enxergo muito bem. Então, aí... Deixa eu deixar isso aqui. Passamos, então, né, a linha preta na agulha. O que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó, o anel mágico, tão vendo? É aqui. Então, a gente vai escolher mais ou menos aqui no meio, tá? Pra entrar. Vamos entrar lá de trás. Puxa. Aqui a gente já aproveita pra dar um nozinho pra não soltar. Então, a gente já pega aquela pontinha do anel mágico, né, branquinho, com essa pretinha, e já dá um nozinho, tá? Pra gente não se perder. Beleza, demos um nozinho. O que a gente vai fazer? Depois daqui, a gente vai seguir mais ou menos a mesma reta, tá? E vai introduzir a agulha novamente e vai puxar lá pra trás. Se a gente puxar e deixar assim, vai ficar reto. O que a gente vai fazer? Lá de trás, que a nossa agulha tá lá atrás, lá de trás. A gente vai escolher um pontinho aqui em cima. Tão vendo, ó? Pulei um, entrei aqui no outro aqui de cima. A gente vai fazer o quê? Entrar por baixo, tá? Por baixo da agulha, a gente vai entrar aqui na linha. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Voltar lá atrás, mas passando por cima da linha. Então, a gente deu um pontinho aqui pra segurar o olhinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora pra ficar bem redondinho? A gente vai vir lá de trás de novo. Vai inserir a agulha num pontinho. E vai fazer o mesmo processo que a gente fez. Saiu por baixo. E entra, e vai lá pra trás, por cima. E assim vai ficar o bordadinho dos olhinhos da nossa corujinha, tá? Eles vão ficar assim. Aí, o que a gente faz aqui atrás? A gente vem e dá um nozinho com as duas linhas pretas. Dá um nozinho. Depois de dar do nozinho, a gente pega todas as linhas que estão aqui atrás. Só não pega essa aqui, tá, gente? Ó, só não pega essa aqui que a gente vai usar pra costurar. A gente pega as que estão aqui atrás, que a gente deu o nozinho, né? E corta mais aqui embaixo, tá? Que a gente vai esconder tudo atrás do olhinho depois, na hora que a gente for costurar na corujinha. Beleza? Prontinho, então. Asas. As asinhas, então, da coruja. Orelhinhas. Temos duas orelhinhas também. Um biquinho. E os nossos olhos. Também temos os olhinhos. Agora, então, eu vou ensinar vocês a fazer o corpinho, tá? Opa. O corpinho, que é o que falta pra gente finalizar a corujinha, tá? Eu deixei esse fio aqui, porque depois eu vou colocar, então, a argola de chaveiro. E aí, eu vou arrematar esse fio, tá bom? Então, eu vou usar, novamente, a cor amêndoa, tá? 7,650. E a cor que eu usei pra fazer a orelhinha e as asinhas. Pra começar, a gente vai com seis pontos baixos no nosso anel mágico. Então, vamos lá. Seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fechar um pouquinho. Próxima carreira. Seis aumentos. Então, seis aumentos, que no final vão dar 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha sequência aqui, vocês façam a de vocês e depois a gente volta, tá bom? Prontinho, voltei com a minha segunda carreira finalizada. Vamos fechar o nosso anel mágico, colocar o marcador, pra quem gosta de usar o marcador, tá? Pra gente ir pra próxima carreira. Terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento. Vocês já sabiam, né? É, vocês já sabem a sequência. Vocês são maravilhosos. Então, sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final vão ser 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Vocês façam de vocês aí. E depois a gente volta. Prontinho, terceira carreira finalizada. Quarta carreira, dois pontos baixos e um aumento, tá? Então, só seguir a sequência. Dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final da volta vão ser 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês e depois a gente volta. Prontinho, já fiz então a minha sequência de dois pontos baixos e um aumento, tá? A quinta carreira vai ser a última carreira de aumentos, tá? Que vai ser três pontos baixos. Três pontos baixos e um aumento. Então, essa vai ser a nossa sequência por toda a volta, tá? No final vão dar 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e vocês façam de vocês aí. Prontinho, voltei então com a minha quinta carreira finalizada. Quinta carreira, então, com 30 pontos baixos. Preparam a outra cor aí que vocês vão utilizar, então, né? Pra gente fazer os detalhezinhos em V na corujinha, tá? Que a gente vai usar agora. Eu escolhi a cor Pitaia 3182, tá? Então, o que a gente vai fazer? Coloquem o marcador, tá? Pra vocês não se perderem agora, porque é muito, muito importante. Então, vamos lá pegar um fiozinho de outra cor. Pra quem quiser colocar marcador, já é a hora. Então, deixa eu dar um pontinho aqui pra vir explicar a carreirinha pra vocês, tá bom? Então, essa próxima carreira é... A gente vai fazer seis pontos baixos e aí a gente vai trocar a cor, tá? Então, aí eu fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, a gente vai trocar a cor, tá bom? Então, como é que a gente vai trocar a cor? Vamos pegar um fiozinho que pegou o fiozinho da outra cor, passa assim no dedinho, tá? O que a gente vai fazer? Introduzir a agulha e aí a gente não vai puxar mais aquela cor que a gente tava usando. A gente vai puxar a nova cor, tá? Então, puxa ela. Depois que puxou a nova cor, deixa um pedacinho aqui, tá? Que a gente vai usar pra dar um nozinho pra ela não soltar. Depois que puxou, a gente vai voltar com a cor que a gente tava usando pra finalizar o ponto, tá? O que a gente faz? Puxa aqui o pontinho aqui por dentro, ó. Deixa eu virar. Pega com o dedinho, puxa ele e prensa ele aqui atrás. E aí, a gente vem e finaliza o ponto, tá? É assim que a gente vai fazer. E aí, a gente vai seguir a carreira normalmente, tá bom? Vou fazer ponto sobre ponto, tá? Não vai ter aumento, não vai ter diminuição. É a carreira aqui de ponto sobre ponto, tá? A gente vai, então, finalizar com 23 pontos baixos da carreira aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos, 1 pontinho cor de rosa, né? Ou da cor que vocês estão utilizando aí, a outra linha, tá bom? E depois mais 23 pontos baixos. Vamos chegar até lá no final. Fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa partezinha aqui com vocês, porque é um pouquinho chatinha, tá? Então, eu vou fazer juntinho aqui pra vocês não se perderem. Quase chegando no final. Pronto, cheguei. Agora, eu vou dar uma esticadinha nesse fio. E aí, a gente vai vir aqui dentro pra gente dar um nozinho nesse aqui pra prender ele, tá bom? Então, o que a gente vai fazer pra dar um nozinho pra ele não soltar? A gente vai ter que puxar esse aqui pra um outro pontinho. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. E vai puxar essa linhazinha pra outro pontinho. Puxou. Agora, é só dar um nozinho. Dá um nozinho pra deixar bem preso, tá? E pronto. Finalizamos essa carreira, então, que foi a sexta carreira de ponto sobre ponto. E aí, a gente já fez o primeiro detalhezinho do pontinho colorido, tá? Quem não quiser fazer o pontinho colorido, fica a critério de vocês. Fique à vontade, né? É de vocês, tá? E eu tô ensinando porque eu fiz a receita com o pontinho colorido e eu adorei. Achei que ficou, deu um charmezinho a mais no chaveiro, tá? Então, agora, a gente vai pra carreira sete. Sete, tá? Carreira sete. Trinta pontos baixos. A gente só vai usar essa cor aqui de base. Então, ponto sobre ponto, tá? Opa. Ponto sobre ponto. Tá? Então, é uma carreira mais tranquila. A gente não vai utilizar, então, a outra cor. Tá? Quando chegar aqui nesse fezinho de outra cor, né? No meu caso, a cor cor de rosa. Passa por cima dele fazendo ponto baixo tranquilão, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui de trinta pontos baixos. Vocês façam a de vocês aí e depois a gente volta na próxima carreira, tá bom? Prontinho. Já fiz a minha carreira, então, de número sete, né? Que foi trinta pontos baixos. Tão vendo? Super tranquilo de fazer, tá? Só vão colocando o marcador pra vocês não se perderem, tá bom? Então, a próxima carreira, né? A carreira de número oito. O que a gente vai fazer? Cinco pontos baixos, tá bom? Então, eu já fiz um aqui e eu vou fazer mais quatro. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos baixos. Agora, a gente vai fazer igual nós fizemos aqui embaixo. Vamos introduzir a nossa agulha. Puxar o fio da outra cor, tá bom? Então, vamos puxar aqui o fio da outra cor. Tão vendo? Aí, a gente fica aqui, ó, com dois, né? Mais um da cor de base que a gente tá usando e o outro que vai sair coloridinho. Puxamos o... Só puxamos o fio. E agora, pra finalizar o ponto, a gente volta com aquela cor de base que a gente tá usando, tá bom? Então, cinco pontos baixos a gente fez, né? Puxou a linha cor de rosa. Agora, a gente vai fazer mais dois pontos baixos aqui, então, um, dois. Agora, novamente, a gente vai pegar a linha, a linha da outra cor e puxa. Tão vendo? E finaliza com aquela outra linha. Se ficar um pouquinho larguinha assim, é só vocês darem uma puxadinha, tá? Na outra linha, na linha cor de rosa, ajeitar e seguir em frente. Então, aqui no caso, a gente fez dois pontinhos cor de rosa, tá bom? Então, agora, a gente vai finalizar a carreira. Deixa só eu ver aqui com quantos pontos a gente vai finalizar a carreira. Então, nós vamos finalizar a carreira com 21 pontos baixos, depois que a gente fizer até aqui no último pontinho cor de rosa, tá? Então, aqui, agora, é ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer uma carreira com 30 pontos baixos. Tá? Então, essa carreira aqui é mais tranquila. Tranquilo, tá? Então, ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui, vocês façam a de vocês e depois a gente volta, tá bom? Prontinho. Então, já finalizei a minha carreira de número 9 com 30 pontos baixos, tá? Já troquei meu marcador aqui de lugar, já fiz um pontinho pra vir conversar com vocês. Próxima carreira, vão ser quatro pontos baixos. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro. Agora, a gente vai inserir a agulha, puxar o cor de rosa, tá? Puxa aí. Se vocês verem que aqui dentro tá ficando muito apertadinho, dá uma puxadinha assim, bom? Então, puxamos, então, né, o cor de rosa, ficou assim, a gente volta na cor de base e finaliza o ponto. Então, fizemos. Agora, a gente vai fazer dois pontos baixos. Prontinho, fizemos dois pontos baixos. Vamos inserir a agulha, pegar novamente o cor de rosa e finalizar com o nosso tom que a gente começou lá, né? Mais dois pontinhos de base, inserir a agulha, pegar o nosso cor de rosa, puxou, tá com duas alcinhas na agulha, finaliza agora. Com a outra cor, tá bom? E agora, é só fazer ponto sob ponto. Eles ficam um pouquinho escondidinho, mas depois eu só vim aqui e dá uma reganhadinha neles, ó. Que eles ficam o Vzinho normal, tá? Então, agora, pra gente finalizar a carreira, 19 pontos baixos, tá? Agora, é super tranquilo, tá bom? Pra gente fazer. Vamos primeiro cortar esse cor de rosa, que a gente já não vai usar mais ele. Vocês cortem aí a cor que vocês estão usando. Pode virar a peça, sim, ao contrário, tá? Que a gente vai dar um nozinho pra deixar aqui dentro escondidinho, tá bom? Então, ó, pega lá a pontinha lá debaixo do cor de rosa e pega essa pontinha aqui de cima e dá um nozinho com as duas. E aí, a gente pode desvirar a base, tá? Do corpinho. E agora, a gente só vai usar, então, essa cor aqui que a gente começou, tá? As próximas carreiras, então, são de carreiras retas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Só fazer 30 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Quantas carreiras a gente vai subir? Então, a partir dessa daqui, quatro carreiras. Então, a gente vai fazer a carreira 11, 12, 13 e 14. Então, a gente vai subir quatro carreiras retas, tá bom? Então, não tem segredo, ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras retas aqui, vocês façam a de vocês aí e depois a gente volta junto, tá bom? Prontinho, gente, voltei aqui, então, com o corpinho da corujinha. Já subi as minhas quatro carreiras retas, tá? E agora, próxima carreira. Vai ser a carreira de número 15, tá? A carreira de número 15 vai ser três pontos baixos e uma diminuição. Então, a diminuição, alcinha da frente, alcinha da frente, puxou e diminuiu. Novamente, três pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer por toda a volta, três pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí e depois a gente volta. Lembrando que no final da carreira a gente vai ter 24 pontos baixos, tá bom? Prontinho, então, fiz a minha carreira de três pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, né, a carreira 16 e a carreira 17 vai ser de ponto sobre ponto. Então, duas carreiras com 24 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto por duas carreiras. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí e depois a gente volta, tá bom? Prontinho, então, voltei aqui com vocês com as minhas duas carreiras de 24 pontos baixos já finalizadas, tá? Então, carreira 16 e 17, 24 pontos baixos. De finalizar a carreira 16 e a 17 de ponto sobre ponto, a gente vai pra carreira 18, tá? Que é a sequência de dois pontos baixos, opa, dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Essa vai ser a sequência por toda a volta. Então, a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição. No final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí e depois a gente volta junto, tá bom? Prontinho, então, carreira 18 finalizada, tá? Carreira 19, 18 pontos baixos. Então, essa nossa próxima carreira, que é a carreira 19, ponto sobre ponto. Então, só fazer pontinho baixo por toda a volta e lá no final, então, a gente volta junto, lembrando que são 18 pontos baixos, tá bom? Então, depois dessa nossa carreirinha de ponto sobre ponto, próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição, tá? Essa vai ser a nossa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? A gente já tá fechando, então, o corpinho, né, da nossa corujinha. Tão vendo? O buraquinho tá diminuindo. Então, essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição, a gente vai fazer por toda a volta. E a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu, vocês façam o de vocês e depois a gente volta, tá bom? Prontinho, gente, voltei aqui com vocês, tá? A carreira 20, então, foi um ponto baixo e uma diminuição. Eu já puxei meu fio aqui, porque eu já vou dar uma enchidinha, tá? No corpinho da nossa corujinha, porque senão depois fica muito pequenininho o buraquinho, aí fica ruim pra encher, tá bom? Então, eu vou adiantar o vídeo, vou deixar tocando aqui pra vocês, pra vocês verem, tá? Como que eu encho. Então, eu vou adiantar o vídeo. Prontinho, então, gente, nosso ovinho barra corpo de corujinha já tá cheinho, porque olha, ele também não parece um ovinho. Dá pra vocês fazerem na Páscoa também, fica super legal. Eu enchi tudo com o meu dedo mesmo, empurrando a fibra, tá? Mas aí, se vocês preferem usar pinça ou lápis ou alguma coisa do tipo pra encher, fiquem à vontade, tá bom? Então, próxima carreira é, opa, quase que eu perdi o ponto aqui. Deixa eu só eu voltar aqui. Próxima carreira, então. Vamos lá. É a carreira 21, que vai ser seis diminuições. Eu sei que aqui é bem chatinho de pegar, eu sei que é bem difícil, tá? Mas vamos com calma que a gente consegue, tá bom? O que que eu faço? Eu empurro a fibra bem lá pra dentro. Seguro bem firme e faço a minha primeira diminuição. Não deixa larguinho aqui, tá? Que nem das outras vezes que eu falei pra gente fazer o ponto, porque senão vai ficar um buracão, tá? Deixa bem apertadinho aqui na agulha. Se for preciso, empurra quantas vezes for necessária a fibra lá pra dentro, tá? E vamos fazer mais uma diminuição. A nossa terceira diminuição. É inevitável que a gente vai pegar um pouquinho de fibra, tá? Isso vai acontecer mesmo, mas depois vocês vêm com a pinça e arranca tudo, tá? Vai tirando fibrinha por fibrinha. Porque o que vale a pena no nosso trabalho é o capricho, né, gente? Então, a última diminuição. Olha como ficou pititiquinho o nosso buraquinho. O que a gente faz agora? Agora, puxa aqui, né, um bom pedaço pra gente fazer o anel mágico invertido, tá? E corta o fio. Prontinho. Então, eu vou aqui fazer o anel mágico invertido, tá bom? E depois eu volto com vocês. Então, temos aqui o corpo da nossa coruja. Vamos começar pelos olhos, tá? Vamos alfinetar os olhinhos. Lembrando que eles vão ficar viradinhos pra baixo assim, tá bom? Então, aqui, que foi a nossa última carreira com pontinho colorido, a gente vai fazer... Vai colocar bem aqui em cima... E alfinetar, tá bom? Vamos colocar um alfinete aqui... Pra gente não ficar perdido. Vocês lembram que foi três pontinhos coloridos que a gente fez aqui? Então, aqui do outro lado, a gente coloca... Nosso outro olhinho, tá? E alfineta também. Vai ficar assim? Ela vai ficar azul e o dona. Agora, a gente vai alfinetar as orelhinhas, tá? Deixa eu pegar mais alfinete aqui... E aí, as orelhinhas a gente vai seguir mais ou menos a reta... Os olhinhos, tá? Olhando aqui de cima no anel mágico... Um, dois... No terceiro a gente já coloca, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Do buraquinho. Um, dois... A gente vai colocar aqui, tá? Na nossa orelhinha. Vamos por ela... E alfinetar. Aqui, gente, é um pouquinho chatinho, porque são pecinhas bem pequenininhas, tá? Mas é só fazer com tranquilidade que dá certo. Prontinho. Então, fizemos aqui, colocamos, alfinetamos a nossa primeira orelhinha. Pra alfinetar outra orelhinha, a mesma coisa. Vamos aqui, ó. Conta. Tá dando pra vocês verem? Um, dois... No terceiro, a gente coloca aqui a orelhinha nessa reta, tá? Também, se não sair nessa reta aqui, não precisa ser exatamente aqui. Se sair um pouquinho do lado, não tem problema, tá? Não vai fazer muita diferença, assim. Agora, vamos colocar, então, o biquinho. Que tá aqui junto, casazinhos. Vamos pegar, então, o alfinete pra pôr o biquinho, tá? O biquinho é legal, primeiro vocês costurarem os olhinhos e depois vim com o biquinho bem aqui embaixo, tá? Ele fica bem, bem baixinho, ó. Tá vendo? Dos olhinhos, tá? Mas eu vou alfinetar aqui, aí depois eu vou costurar e vou voltar com vocês, tá bom? Ele vai tampar, tão vendo? Ele vai tampar o pontinho cor-de-rosa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. O biquinho vai vir bem em cima desse pontinho cor-de-rosa, tá? Do meio. Vai ficar um pra um canto, o outro pro outro e o biquinho aqui no meio, tá? E por último, as asinhas, tá? Como é que a gente vai fazer as asas? Asas, parte reta, fica para cima, tá? Então, a gente pega aqui mais ou menos, pula só um ou dois pontinhos de distância do olhinho, tá? E alfineta ela. Pronto, ó. Tão vendo? Deixa ela bem pertinho do olhinho, não precisa colocar muito longe não, tá? Novamente, parte retinha para cima. Vem aqui pertinho do olhinho e alfineta. Pronto. E assim fica a nossa corujinha toda alfinetadinha. Agora é só costurar, tá? Quem quiser colar, fica a critério de vocês. Quem quiser colar o olhinho, colar aqui, né? As asinhas. Fiquem à vontade, colar o biquinho, aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu fiz uma videoaula e eu colei as asinhas, tá? Dos passarinhos. Eu vou até deixar linkado aqui em cima para vocês, para vocês verem. Eu não costurei, eu colei, tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Eu prefiro costurar. Então, eu vou costurar e depois que eu costurar, eu vou voltar aqui então para a gente colocar a nossa argola no chaveiro, tá bom? Gente, então, depois da costura, né? Da nossa corujinha, já costurei tudo, tá? A gente então vai colocar, né, a argolinha. E aí Então, gente, só para finalizar aqui a nossa videoaula, eu vim aqui agradecer para quem ficou até o final, tá? Para quem fez a corujinha, corre lá, tira muitas fotos lindas. Postem lá e me marquem nas redes sociais que eu estou deixando aqui na telinha para vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar aqui, que eu vou responder todo mundo. E muito obrigada para quem ficou até aqui no final. Um beijão e fiquem com Deus!